Oi galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer mais esse vídeo abrindo essas Baby Alives lindas. Essa daqui ela é a Baby Alive Bandinha. Ela é muito linda. Eu já deixei meio aberta gente porque é difícil abrir essas caixas. E essa daqui a Baby Alive Gatinho. São da Asbro e elas são maravilhosas, como vocês podem ver. Eu vou abrir elas com vocês agora e vou mostrar os detalhes, tá bom? Fiquem ligadinhos aí. Olha gente, aqui a caixa, aqui vem os detalhes, tá? Os desenhos dela, três anos. Vem uma fraldinha, um copinho. Vamos virar atrás, olha como que ela é. Olha gente, vou mostrar como que é para vocês. Olha os detalhes, tá? Vem a mamadeirinha, uma fraldinha, que é os detalhes da caixa. Olha que linda. E aqui, como eu já falei, já tinha cortado para ficar mais fácil para abrir, tá? E vamos abrir agora elas para vocês verem como que ela é, de verdade, tá? Essas Baby Alive Gatinho de hoje, elas têm muito presas e bem difícil de abrir. Aí eu já deixei meio cortado, mas mesmo assim tá bem difícil. Eu vou puxar ela aqui, tá? Eu cortei os elásticos, né? Vou mostrar para vocês aqui. Olha a roupinha, ver se dá para vocês verem detalhes aqui, tá vendo? Tem um pandinha aqui na roupinha dela, ó. Olha os detalhezinhos de corações. Vamos ver atrás? A toquinha, como que é? É tipo se fosse um unicórnio, mas é panda, né? Aqui vem o vídeo Baby Alive. Olha o cabelinho dela. Ele é dividido, tem uma divisória. O olhinho dela é de coraçãozinho. Dá para ver? Olha que linda, gente. E o cabelinho dela é penteadinho. Ela mexe o braço aqui, para cima, para os lados, né? Para os lados e para baixo. E agora eu vou colocar ela aqui sentadinha. Ela é uma graça. Ela é muito linda. E vou mostrar a mamadeirinha dela, que é um acessório que vem com ela, tá? Ela não faz barulho nenhum, tá? É uma Baby Alive, que não tem nenhum barulho. Manual, né? Mamadeirinha por água. Então, ela bebe água, por isso que vem a fraldinha. Não tem nada demais aqui na... nas especificações, tá? Agora a mamadeirinha dela, eu queria que vocês vissem de pertinho. Vamos ver se dá para ver. Olha, ela tem uns olhinhos, tá vendo? Dá para ver? Os bichinhos. Toda desenhadinha, tá vendo? É uma graça. Olha que linda que ela é. E vem uma fraldinha. E uma fraldinha. Tá? Agora eu vou abrir a irmãzinha dela. Essa Baby Alive gatinha, gente. Olha aqui como ela é linda. Isso dá para ver. Vou abrir para vocês. A caixa tem ela aqui do ladinho. Atrás lá aqui, ó. Dando uma mão para ela, né? Ela só vem com uma madeirinha igual a outra. Vou abrir para vocês agora. Já deixei meio aberto, como já falei. Olha, gente. Abri aqui, que essa caixa é bem difícil de abrir. De novo, manual. Mostrar para vocês. Não tem muita coisa diferente. Só informações mesmo da boneca, tá? Ó, gente. A dificuldade toda, né? Mas eu esqueci de cortar algumas coisas, tá? Eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou tirar ela daqui. Ó, gente. Vou mostrar para vocês. Como ela é muito linda. Vocês vão ver igual a outra. Olha, gente. Como que ela é linda. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. A roupinha dela, ó. Com desenho de gatinho. Diferente da outra do panda, né? Essa aqui, como eu falei, é de gatinho. Tem os detalhes meio prateados, dourados. Olha a sainha dela, ó. Rosinha, tá vendo? Deixa eu virar ela aqui para vocês verem. De gatinho o desenho. E todas vem com esse aqui como se fosse um unicórnio. Mas essa aqui é a gatinha, tá vendo? O cabelinho dela tem trancinhas, né? Olha que linda. Dividido também igual a outra. A boquinha dela. E ela também mexe o braço para cima e para baixo aqui. É igual a outra, tá vendo? Ó, ela tem essa diferença que é essa articulação. Eu vou sentar ela aqui. Também só bebe água, tá? E faz xixi. Por isso que vem a fraldinha. Vou colocar ela aqui para vocês verem. Eu venho aqui de pretinho para vocês verem. A mamadeirinha tem que ser bem próximo. Senão não dá para ver, ó. Tem um olhinho de gatinho aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? E é um desenho de gatinho. Tem uns detalhezinhos. E ela é quadradinha, né? Então, enquanto a outra do panda é redondinha, ó. Essa daqui é quadradinha, tá? Ela vem com a fraldinha aqui, como vocês já viram. Tá vendo? E eu vou mostrar as duas juntas para vocês agora. Deixa eu tirar as caixas. Olha, gente. Eu vou mostrar para vocês de pertinho. Essa daqui com a mamadeirinha. Tá vendo? Quadradinha de gatinho. Porque ela é uma gatinha. Então, ó. Dá o detalhe no olhinho dela. Tem estrelinhas. Tá vendo? A boquinha dela. Encaixa certinho na boquinha dela, ó. Ó que bonitinha. O cabelinho dela tem franja. Aqui tem umas trancinhas, como eu já tinha falado, ó. Tá vendo? E a roupinha dela tem os botãozinhos aqui de mentirinha, né? Que é falso. Botãozinho falso. Desenho do gatinho. Então, essa daqui é a gatinha. Agora vamos à pandinha. Tem... Olha o olhinho dela. Isso que é muito legal. Coraçãozinhos, né? Tem franja. E ela é moreninha. O cabelinho dela é dividido no meio com duas chiquinhas, né? E a mamadeirinha dela é do pandinha, né? Então, aqui tá a diferença. Eu vou colocar as duas pertinhas. Pra vocês conseguirem ver. Tá vendo? Muito linda. Tanto no cabelo... Tanto no cabelo, né? Ó, que dá pra ver. O cabelo das duas. O rostinho. Elas são lindas, gente. Vale muito a pena. São bonecas maravilhosas. Agora, conto com vocês. Pra entrar lá. Deixa eu sujar aí no nome pra elas. Pra pandinha e pra gatinha. Quero que vocês deixem um nome bem legais pras duas. Tudo bem? Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E curtido as nossas duas novas integrantes da nossa família. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.